E com a suspensão do expediente aí presencial em todos os cartórios eleitorais até o dia 30 de abril, foram disponibilizados diversos serviços e canais de atendimento aos eleitores. Mas tem muita gente que não sabe ainda, por isso que a Viviane Santos ao vivo tem todas as informações pra gente. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo, alguns serviços poderão ser feitos pela internet. Quem vai falar melhor sobre esse assunto com a gente é a Fabiana Camargo, que é chefe de cartório. Fabiana, boa tarde. Quais os serviços disponíveis no site do TRE? Boa tarde, Vivi. Então, pelo site do TRE, o eleitor pode ter acesso a regularizar sua situação em caso de título cancelado e aqueles eleitores que também querem tirar o primeiro título também poderão fazer esse tipo de serviço. Além disso, também estão disponíveis certidões, como certidão de quitação eleitoral, certidão de filiação partidária, de composição partidária, pesquisa ao local de votação, sessões, vários serviços também. E pagamento de multas para aqueles que não votaram nem justificaram nas últimas eleições. E o que o eleitor deve fazer para ter acesso a esses serviços? Ela vai mostrar pra gente, Casa Grande, ó. Pode mostrar, Fabiana. Então, no site do TRE, traço sp.jus.br, o eleitor conseguirá todas as informações. É fácil, já na página principal, ele vai aqui, onde está atendimento emergencial. Clicando, ele vai ter todos os acessos das informações, os serviços que estão disponíveis. E ali, aquele caso de que tem o título cancelado ou vai tirar o primeiro título, tem os documentos necessários e tem que fazer o preenchimento aqui, ó, do formulário título NET. Além de preencher esse formulário, o eleitor também deverá digitalizar os documentos, como um comprovante de residência e um documento de identidade. Se for o primeiro título de homem com 18 anos, também o alistamento militar. E endereçar esses documentos digitalizados aqui, ó, ao e-mail da zona competente. Então, tem que digitalizar esses documentos, né, é importante dizer. Isso. Quem não souber qual é a zona competente, pode fazer a pesquisa através do endereço e do seu CEP também. Ok. E tem também alguns serviços que não são prioridades nesse período de quarentena. Quer exemplificar alguns desses serviços? Então, o eleitor que precisar somente de uma segunda via do título, pode baixar o aplicativo e-título, terá esse documento no formato digital. Ou esperar o atendimento presencial nos cartórios eleitorais. E a gente sabe, Fabiana, que a biometria está suspensa, né, e o prazo continua sendo dia 6 de maio, o prazo final, né. Ou seja, quando acabar a quarentena, dia 30, vai ter um período muito curto aí para o eleitor. É isso mesmo? A orientação que nós temos do tribunal, a nossa suspensão de atendimento presencial, vai até dia 30 de abril. Ainda nós não sabemos se retornaremos, sim, no dia 1º de maio. Porém, a partir do dia 1º de maio, se retornar o serviço, vai ter uma nova regulamentação e terá esse atendimento presencial nos cartórios eleitorais. Vamos aguardar ainda a orientação do TSE e do TRE. Ok, muito obrigada pelas informações, Fabiana. Só lembrando, Casa Grande, que o site do TRE é tre-sp.jus.br. Eu volto com você. Valeu, Vivi. Dicas importantes aí. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Obrigado.